Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal que tá sendo gravado dia... Dia 7 Só que só vai sair pra vocês dia 17 Que é o dia do lançamento da música Gente, essa música é muito boa Se você ainda não ouviu, eu vou deixar pra você Ouvir aqui o link na descrição Tá? E... Outra coisa que eu quero falar com vocês É isso, agora a gente tá indo lá gravar o clipe Eu vou filmar pra vocês tudo Os bastidores, tudo que eu consegui filmar Deixa muito like aí Rega as dedos no like Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 11 milhões Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo Ativa o sininho, sai vídeo Toda terça, quinta e sábado Pra vocês aqui no canal Tá bom? E às vezes eu solto uns no domingo Então é isso Chegando lá eu volto, a gente tá indo agora lá pro lugar É 40 minutos daqui É lá em Cotia Onde a gente vai gravar E é nóis Chegando lá eu volto falar aqui com vocês Um beijo Até bom Já estou aqui, gente Já cheguei Tô aqui no camarim Ó Galera toda aqui Nicolas aqui fazendo meu cabelo Vou secar cabelo Vou fazer uma publi antes De começar a me maquiar Preparar Se a Felipe já gravou Gente, tá lindo Eu vi um take do que ele fez antes Tá incrível Tô ficando incrível Tô muito ansiosa Nem sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito Porque tá o secador Mas é isso Vou secar meu cabelo Fazer a publi Depois eu venho me arrumar E vou filmando tudo pra vocês aqui também E comecei aqui agora com a make Pri vai fazer uma make bem diferentona Que eu nunca fiz Uma coisa bem artística, né Pri? Tô feliz E o Nicolas me fez um cabelo muito artístico em mim É, uma montação vai ser hoje, gente Hoje eu vou estar assim Bem diferenciada Vocês provavelmente já devem ter visto no clipe, né? Se não tiverem visto ainda Vai lá ver Ansiosa! Eu comi já um clube social A mulher ali foi pegar um almoço pra mim Mas apesar que eu acho que eu não quero almoço agora não Fala com a Manu aí Por favor Que eu vou comer depois Eu quero um café E uma água Por favor E é isso, gente Zé Filipe tá gravando lá as partes dele Daqui a pouco eu vou lá gravar minhas partes com ele Com a Mari E é nóis Gente, fiz a prova de looks E eu vou mostrar pra vocês Quais os looks que eu vou usar Number one Serão dois looks É Esse é o primeiro É uma regata com uma saia de paetê Roxa Roxa E esse casaco que eu estou completamente apaixonada Ou essa bota que vai até o joelho Ou essa daqui A gente vai decidir depois Se for com essa daqui Eu vou usar uma meia de brilho Uma meia calça de brilho Esse é o primeiro look Perfeito Ficou muito lindo Até porque eu não recusaria de usar essa jaqueta Mesmo se eu não gostasse do look Eu usaria O casaco Eu usaria E vamos pro look dois Look dois Este vestido Mara Ele é transparente Ó, tá dando pra perceber aqui E aí por baixo eu vou usar Um É uma calcinha Tipo um shortinho E um top Por baixo O vestido Esse casaco E esta bota Mara E ainda vem uns acessórios de plus Que eu e o Antônio Nós vamos definir Pra deixar mais lindo É um cara mais legal Vai um óculos Vai Amo É Sobre isso Continuamos aqui E bora Eu não vi que eu senti Porque tem como macarrão Enrolando o garfo Ih gente Olha só A make Ficou esse bufo E agora o Nicolas Tá aqui fazendo um laço Na minha cabeça Eu não sei nem como Que ele vai fazer esse laço Mas ele tá aqui Mandando a Mandando a ver Mandando ver Estou Nem eu sei como que eu vou fazer Nossa Eu tô tensa Vai dar certo No final gente Já fez amigo alguma vez? Já Olha aquela foto que eu mostrei Da minha Instagram Ah Jura? É querida Agora eu tô fazendo a minha foto Como referência Você jura? Aham Ah então eu não tô preocupada mais não Então eu tô tranquila Tranquila A gente não vai fazer nenhum movimento brusco Eu vou pedir pra você Se sentir bem firme aí E não arriscar muito Muitos movimentos Por favor Vai câmera Em 3, 2, 1 Vai som Coloca o capacete Que lá vem pedrada Vai Eu tava em casa Eu não ouvia 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 Agora no ritmo da música Belíssima Isso Vai usando o ritmo da música Pra se mover Agora fica com o rosto Pro lado da luz Ótima Caminhada Mais lentinho Cuidado Incendio Não ouvia Pelo Tapa Tapa Dapa Tapa 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 Não sei Amo Tapa 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 Depois deixa eu te apertar E eu te me mata Tem que dar uma afrouxada Qualquer grão, eu acho Melhorou? Melhorou Melhorou Evangelho A etapa Dévide Teve Melhorou 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 Aqui já tem um close Ok Em 3, 2, 1, vai som 1, 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 2, 1, vai som E passando aqui pra finalizar o vídeo de hoje, gente Foi os bastidores do clipe, como foi gravado e tudo mais Vou deixar pra vocês um trechinho do clipe Bem pequenininho aqui no final, pra vocês irem lá Deixa muito like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, sai vídeo toda terça, quinta e sábado Só que às vezes, como esse vídeo, sai dia extra Tipo, dia que não tá marcado Então ativa o sininho, então ativa o sininho, então ativa o sininho pra você não perder a notificação de vídeo, tá bom? É isso, um beijo, comenta o que vocês acharam, até o próximo vídeo Tchau